A danada milicano, nóis segue o procedimento Nóis investe nas gomponas, carro louco e apartamento As balada que nóis palca só com os beat violento Aí se frozen dá um close, na canavona do momento Brisou demais em mim, quer fuder, quer peão Cola com a tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu em boa boa, sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Tenho certeza que elas perguntam Porque o menor pensa muito avançado E lá tá tudo essa porra na lida Não conta mentira, só diz o que é fato Abre a capota dessa poste nova Que nó vai no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje Acompanha na na net Te perguntam porque gastou tudo em roupa Eles perguntam porque o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito É os menor desacafo Vídeo só de uma roda na pista meiota Que gira, acelera, cortando É os moleque que vê o diferente Original de um sangue Ela tá jogando, não consegue mais parar Tá com o maluqueiro, já fica tudo de galo E com o meu navio mudança de patamar Quer até ser minha namorada Pega nóis, não pega não Porque os moleque tem um tom De mudar todas levado De ver se ficar aí prão Noi tá com a senha dos milhão Noi conta e faz aplicação Carta do sapa na parpete Deixa pino e vitão Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nóis mesmo Bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nóis mesmo Bandidos que correm atrás Licença aqui, boa, boa Como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta Eu não fiquei bonito, só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia E só tapa na cara e o copo de água Virando a porra do jogo Fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente Ficando rico e ela tá no fato Calando naquela sua amiga Eu não gosto de foto, só um cara chato Noite cá tu nós já vai planejando Vou cheirosão que cheiroso no bosto Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carro e ainda tá minha gosto É o dinheiro mudando de mão Sei que essa porra incomoda Grava mais um, joga na net Se fuda o cenário eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão Sabe como é Na picada de velho Come quieta e não tá perto Sempre pra não passar Fá do que cê que nós encaixa Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Que faz a vibe ela senta e relaxa Tem o ventinho na caixa Pica aposentadoria O nome respeitado na praça Milionário de periferia Vai 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 Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai 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 Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que corre atrás Vai 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 Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais vai 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 Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que corre atrás Na 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 Ave Maria Zinha que se ouxe o o o o o o Amém.